Morena de Vila Rica Tô roendo por um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo, por favor Tô roendo por um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo, por favor Tô roendo por um cheirinho, um cheirinho de amor Tô roendo por um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo, por favor Tô roendo por um cheirinho, um cheirinho de amor Morena dos olhos verdes, venha logo, por favor Vamos! 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 Vamos!